Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Melo Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor do curso Medicina Veterinária no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E hoje estou aqui para ministrar a palestra Emergências Digestivas em Bovinos, o que fazer? Primeiramente, antes de iniciar nossa apresentação, quero fazer um agradecimento a toda a coordenação desse evento Semana do Médico Veterinário da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo convite, pela confiança do meu nome estar aqui e principalmente pela atenção de todos que estão dentro comigo nesse processo de preparação dessa apresentação. Então, nós vamos ter como sumário da nossa apresentação, vamos falar um pouco sobre a importância do tema, vamos diferenciar o que é emergência de urgência e vamos falar especificamente de obstrução esofágica, acidose lática ruinal, vamos falar dos timpanismos e fazer a finalização da apresentação com algumas considerações finais. Primeiramente, a gente observa que as enfermidades digestivas estão entre os distúrbios mais importantes nos bovinos em todo o mundo. Então, de forma geral, não só aqui no Brasil, em todo o mundo, são as doenças que mais ocorrem e estão ali entre as gravidades, sendo as mais importantes em todo o mundo, nos bovinos. Uma estimativa que foi observada na clínica de bovinos de Garanhuns, no ano de 2017, do Dr. José Augusto, inclusive nessa época eu estava terminando meu doutorado na clínica de bovinos, ele observou que 18% dos casos atendidos na clínica de bovinos eram distúrbios digestivos. Então, você vê que quase um quinto dos atendimentos são distúrbios digestivos. Então, aí a gente já vê uma gravidade pela quantidade que ocorre nesses casos. E a importância que a gente observa nesses casos, primeiramente, é sobre a questão do bem-estar animal. Quando o animal fica doente, ele está ferindo ali a sua liberdade sanitária, livre de dor, ferimentos, livre de doenças. E uma doença digestiva, ela vai causar danos a esse animal. O animal estresse, dor, vai trazer danos ao seu bem-estar. Ocorre com grande frequência, como a gente já vê aí, um quinto das enfermidades que ocorrem são digestivas, podendo ser maiores, dependendo dos casos que a gente vai observar aqui na frente. Traz grandes perdas econômicas. Então, além desse fator intrínseco ao animal, ao seu bem-estar, também traz perdas, prejuízos à cadeia produtiva, seja no gado de corte ou de leite. E essas perdas econômicas são advindas de custos com tratamento, leite descartado, diminuição da produção, aumento do intervalo de partes, perda de peso corporal. O animal não está comendo, né? A primeira coisa que ocorre quando tem um subjetivo é ficar inapetente, anorexico. Então, se ele não está comendo, ele vai perder peso, ele não vai produzir, vai cair esse sistema imunológico, ele vai ficar suscetível a outras enfermidades. Na pecuária leiteira, você vai ter um descarte prematuro da matriz. Para quem mexe com leite, sabe o quanto isso é grave, o quanto é oneroso para a atividade. E a morte dos animais, em muitos casos, se nós não intervimos logo, pode ocorrer a morte dos animais. Então, é de grande importância essas enfermidades. Primeiramente, diferenciando o que é emergência e de urgência, é importante a gente saber a conceituação desses termos, porque em cada caso a gente tem que entender o que é para poder saber como intervir. Então, emergência é tudo aquilo que implica em risco iminente à vida do paciente, ou seja, aquilo que ele tem um risco de morrer o mais rápido possível. Então, a solução para esse caso de emergência é imediata. A gente vai falar aqui das emergências. Então, são coisas que são imediatamente tendo que ser resolvidas, está certo? Já a urgência é uma que não apresenta um risco imediato à vida. Porém, deve ser resolvida a curto prazo, porque senão, uma urgência pode virar uma emergência. Então, o atendimento tem que ser o mais breve possível. Tá ok? E quando é que ocorrem essas emergências? Sempre ocorrem as emergências, pessoal. Mas, principalmente, nos períodos de estiagem, porque a gente observa, né? Nós estamos passando aí por vários momentos de seca esse ano no nosso país, nas diversas regiões do país, seja norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, enfim. A gente está observando aí vários problemas nesse período de estiagem. Acaba o alimento de qualidade para os animais. Aí, os produtores tentam intervir com outros alimentos que não são satisfatórios para a fisiologia desses animais. E isso acaba trazendo problemas digestivos, né? E aí, principalmente, ocorre com falhas de manejo. Seja nessa tentativa de melhorar a nutrição dos animais, ou também quando se tem uma oferta em demasiada de um determinado tipo de concentrado, quando se tem um aporte que você vai fazer essa nutrição também corretamente de um animal começar a se acostumar com aquele tipo de alimento, com aquela mudança de dieta, enfim. Tudo isso pode trazer essas emergências. E quais são os desafios dessas emergências? Primeira coisa é que qualquer emergência já é um grande desafio, por ser emergência, porque é o risco de a vida do paciente, né? E tem que ser tratado o mais rápido possível, né? Então, mais rápido, o tempo, o tempo, ele é crucial. Se a gente não intervir o mais rápido possível, isso pode trazer um grande dano à saúde desse paciente. O local. Então, muitas das vezes, é um local distante de centro comercial, onde você vai poder comprar medicamentos, onde você tem um aporte de uma clínica, um hospital, ou até mesmo, né? A distância de você chegar nessa propriedade e atender. Então, isso também já traz um desafio, a estrada, a locomoção, a contenção desse animal. Às vezes, você chega na propriedade e não tem um brete adequado, não tem cordas, às vezes, né? Você não consegue conter para o animal também ser muito arredio. E como é que você vai tratar esse animal se ele não está contido corretamente, né? Disponibilidade de medicamentos e afins. Existe para quem trabalha a campo, sabe o quanto é complicado, principalmente nos grandes interiores aí do nosso país, né? Tentativa de tratamento. Aqui eu coloco o triáspio porque é quando as pessoas, né? Leibas que não têm o conhecimento técnico científico correto, tentam tratar os animais, né? Empiricamente. E vão passando receitas aí que, às vezes, só faz piorar os quadros dos animais. Então, isso também é um grande desafio. Quando você chega, você tem que tentar fazer um milagre veterinário, né? E o que fazer? Com todos esses desafios. Primeira coisa que a gente tem que pensar é chamar o médico veterinário. Porque o médico veterinário, experiente na área, né? Na buiatria, nas emergências digestivas, que sabe como conduzir ele, vai saber realmente como intervir o mais rápido possível e da forma mais correta no caso de emergência, né? Isso porque tem que ter experiência para alterar a ordem do exame nos casos de risco à vida do animal. É emergência. Se eu não intervir logo, se eu chegar lá e ainda for colher uma anamnese, uma resenha, eu ainda for pegar alguns parâmetros do animal ali, fazer a marcha do exame clínico, eu tenho que saber quando eu tenho que intervir. Às vezes, as nossas manobras diagnósticas já vão ser manobras terapêuticas. Então, isso vem da experiência que o médico veterinário vai ter, tá certo? E aí, a gente vai começar falando aqui da obstrução esofágica. Obstrução esofágica, ela ocorre com uma certa frequência em bovinos, tá certo? Não só em bovinos, né? Em bubalinos também, principalmente nos grandes ruminantes, porque devido ao seu hábito alimentar de ingestor de forragem, sem ter uma pré-seleção, ele come tudo que vê na frente. Então, além dele comer a forragem, e ele sempre come em grande quantidade, né? Para poder depois fazer o movimento de ruminação, voltar aquele alimento, ele poder remoer novamente, corretamente, esse capim ou esse concentrado, enfim. Mas ele vai pegando tudo na frente, pode pegar copos estranhos aí, algum corpo estranho, metálico ou não, que vai causar essa obstrução no esôfago, né? Então, a maioria das vezes ela é causada por manga, por mandioca, ou macaxeira. Por jaca, pela semente da jaca, pelo talo da jaca, tá certo? Então, tem que ter muito cuidado, porque como a gente vê aqui, ó, às vezes ele come uma manga ali, vai passando as mangas, né? Vai passando, mas chega uma maior o seu tamanho, ela não passa no esôfago, fica ali no cárter, o animal entra naquela agonia severa, não consegue respirar, não consegue deglutir nada, não vai e volta, ele acaba morrendo, né? E aí, quando você vai fazer a necroposia do animal, você vê aqui, ó, tudo lesionado, às vezes de tentativas, como a gente falou, de tratamentos, pessoas que não sabem como fazer e vão tratar, acabam rompendo o esôfago, machucando, né? E aí, quando você vê, o animal já ingeriu outras que passaram ali, e isso aqui só conclui o diagnóstico. Tem importância também do exame necroscópico nesses casos, tá? Quando o animal vem à obra. Então, sinais clínicos, o animal vai ficar naquela agonia, o animal vai ficar agitado, vai ficar com cialorréia, excesso de salivação, porque ele tá ali com aquele processo obstrutivo ali, isso causa uma cialorréia, o animal fica em agonia, abre boca, o animal fica nessa posição ortopineica, esticando a cabeça, tentando respirar corretamente, porque imagina que traqueia também pode estar meio que colapsada, dependendo do tipo de obstrução, de como tá sendo obstruído, não consegue respirar direito, o animal fica nessa agonia, deita, levanta, o animal fica taquineico, taquicártico, tá certo, pessoal? Olha aqui, fica timpanizado, às vezes, quando também não consegue, se do esôfago tá obstruído, não vai ter a liberação dos achos graxoláteis, né? E também dos outros gases que são oriundos do metabolismo digestivo, metano, gás carbônico, e aí vai acumulando esses gases, o animal fica timpânico, tá? Um timpanismo gasoso aí, fica nessa agonia, se a gente não intervir logo, ele pode morrer por asfixia, tá certo, pessoal? Então, no diagnóstico vai ser basicamente, em cima da epidemiologia, se tem a presença desses corpos estranhos na propriedade, tipo de alimentação, temos que lembrar do diagnóstico diferencial, que pode também estar ocorrendo com alguns sinais clínicos, esses sinais nervosos, distúrbios neurológicos, né? Infestação de plantas tóxicas nos locais, como a palicúria, a marque grave, o cafezinho, ou até mesmo também a alimentação desses animais com, que eles acabam ingerindo a samambaia pteridiaquilina, a samambaia do campo, que ela pode causar carcinoma de células camosas no esôfago do animal, causar essas obstruções extra-luminal ali, na região do esôfago, e o animal também, uma hora ou outra depois ele começar a ter essas obstruções, tá certo? Enfim, tem que ter também um cuidado que, no exame, a gente tem que ter um cuidado que pode também ser raiva, a gente não sabe desses distúrbios neurológicos, né? esses sinais de inquietação, de cialorréia. Então, tem que ser tudo cuidado no exame físico, investigar corretamente e sempre estar aqui, ó, na hora que você for fazer a avaliação da cavidade oral, tá? Conter o animal direitinho, mas sempre também estar com EPIs, tá com luvas, tá? Para você se proteger, tá? Não deve esquecer isso. Então, o médico veterinário, ele tem que estar sempre ciente disso, a saúde do animal, mas também tem que estar cuidando da sua saúde, para não ter nenhum problema, tá certo, pessoal? Utilização de sondos, então, como a gente vê aqui, a Shambai, ela é importante, a de Stixen também, que ela tem essa estrutura aqui para pescar, para tentar puxar o corpo estranho que esteja ali, né? Ou então, dependendo, se ela estiver mais na região distal, você tentar passar por cárdia, dependendo do tamanho desse corpo estranho, né? Vai que é uma manga pequena, um limão, alguma coisa assim, ela consegue passar pelo cárdia, então você vai utilizar essas sondas, tá? Isso já faz parte do diagnóstico e também já faz parte do tratamento clínico, ou seja, o conservativo. Quando você consegue, né, intervir sem precisar fazer cirurgia, você retira esse corpo estranho. É uma das coisas também, se esse corpo estranho, ele está mais aqui obstruindo na região proximal do animal, você consegue, às vezes pela palpação externa, você consegue empurrar esse corpo estranho e dando um empurrão mais forte, ele passar por essa região da cavidade oral, tá certo? Dependendo do corpo estranho, você consegue. Quando você já tentou passar a sonda, passar a mão aqui palpável externamente e tentar, e não conseguiu tirar, aí tem que ir para o tratamento cirúrgico, tá certo? E aí, ou por ruminotomia, que é até o mais indicado, né, mas isso dependendo do caso, quando o corpo estranho você consegue, vai conseguir adentrar rumo e chegar ali em carga e conseguir puxar esse corpo estranho. Ou, às vezes, se ele estiver muito em cima da região proximal, você tem que fazer uma esofagotomia. Então, você vai fazer uma incisão ali do esôfago para retirar. Só que o prognóstico, nesses casos, na esofagotomia, ele é mais complicado, tá certo? É mais desagurável, porque a recuperação é mais difícil, ainda mais no local que ele é contaminado, com alimento, com tudo, né, vai ter que fazer antibiótico de terapia, anti-inflamatório, vai ter que ter um cuidado a mais. Então, a esofagotomia, o prognóstico, ele é mais desfavorável. Se for tratando cirúrgico, a ruminotomia é mais favorável, tá certo? E aí, se for feito algum procedimento cirúrgico desse, tem que ter que ser todos os cuidados. No transooperatório, né, de anticepsia, todos os cuidados de tratamento, antibiótico de terapia, no transo e no pós-operatório, e para a recuperação do animal. E aí, como é que a gente previne essas enfermidades? É dando alimentação de qualidade, inspecionando o tipo de alimento, inspecionando as pastagens, evitar que os animais tenham contato a esses corpos estranhos, né, esse tipo de alimento que pode trazer essas obstruções, né, e comida de ruminante, de bovino, principalmente pastagem, e quando for oferecer algum concentrado, você inspecionar essa ração para que não tenha nada que traga essa obstrução. Então, tá ok? E falar um pouquinho agora da acidose lática ruminal, que também é um distúrbio emergente, tá, que a gente tem que intervir o mais rápido possível, principalmente quando ela ocorre de forma aguda, né, então, o que é a acidose lática ruminal? É a ingestão excessiva de carboidratos, ou seja, alimentos como trigo, milho, cevada, aveia, produtos de padaria, melás, frio, cervejaria, entre outros, são todos esses alimentos que têm uma grande concentração de carboidratos, rapidamente fermentáveis, e isso vai ter uma baixa do pH ruminal muito rápida, e o animal, ele vai ter um comprometimento dessa microbiota, isso vai ter um dano à mutilidade, à atonia ruminal, isso vai causar uma uma disfunção digestiva, entrando em acidose lática ruminal, que pode também levar a uma acidose metabólica, dependendo do quadro, né, então, isso tem que ser intervido o mais rápido possível, tá? Ela pode, como eu falei, agudamente, quando cai muito rápido, abaixo de 5, esse pH ruminal, mata praticamente as bactérias grano-negativas, que são importantes para a manutenção, para outros usuários, manutenção daquele ambiente fisiológico, tá certo? Então, isso aqui a gente tem que intervir o mais rápido possível, a gente vai ver daqui a pouco como é o tratamento, nas formas agudas, ou ela também pode ocorrer de forma subaguda, quando aquela inaparente, que é a síndrome da acidose ruminal subaguda, tá certo? Então, quando ela, acidose ruminal subaguda, ela ocorre, e aí ela vai ter essa baixa de pH constante ali, mas ela vai estar inaparente, isso pode trazer danos como laminite, né, inflamação das lâminas do coro, do casco, o animal vai ter essas apresentações aí, além disso, ele pode evoluir para uma acidose lática ruminal aguda, então a gente tem que ter esse cuidado aí na prevenção, na alimentação desses animais. Sinais clínicos, então, na forma aguda, o animal vai ter anorexia, desidratação, atonia ruminal, como eu falei, para rumo e para mutilidade, uma distensão abdominal, porque vai ter uma grande quantidade de líquido ali, é como eu falo popularmente assim, dizendo, é como se o organismo, ele tenta puxar líquido para a cavidade ruminal, tentando apagar esse fogo, essa acidez, tá certo? Então vai ter um predomínio da estratificação líquida, as estratificações vão estar, na maioria das vezes, indefinidas, mas tem muito líquido na cavidade, como você vê, as fezes ficam diarreicas e festas, porque esse conteúdo está todo ácido, tá certo? E o diagnóstico baseado na epidemiologia, no tipo de alimentação desse animal, se é um animal de exploração intensiva, animal leiteiro, isso ocorre muito também, esses animais que são submetidos a grande quantidade de carboidratos, e no exame clínico, esses sinais que a gente acabou de falar, emapetência, anorexia, atonia ruminal, distensão, predomínio do extrato líquido, tá certo? O animal pode estar em tachicardia, tachiciné, dependendo do quadro, né, a apatia dele, inapetência, enfim, tudo isso relacionado ao digestivo ali, principalmente. E na análise de fluido ruminal, você vai ver esse pH bem ácido aqui, na fitinha mostrando, um pH 4,5, então, olha como até a característica física também, bem leitoso, bem ácido, fétido, tá certo? Tratamento, principalmente, vamos começar conservativamente, fazendo a remoção dessa fonte de carboidrato, tá? Fazer antiácido por violar, o bicarbonato de sódio pode ser utilizado aí, tá? A correção da alimentação, então, tirar desse local, colocar uma fibra de qualidade, fibra longa, para ajudar na estimulação da salivação, que já vai ter bicarbonato e vai ajudar no tamponamento desse rúmer. E nos casos mais graves, o que a gente deve fazer? Sinfonagem, em pequenos ruminantes, em bezerros, a gente pode fazer, lançar a mão e conseguir retirar esse conteúdo ácido, tá? Quando você passa uma sombra e você tira esse conteúdo, tá certo? Mas em grandes animais é difícil fazer isso, você não tem tempo hábil para isso, é uma emergência, então, você tem que ir lançar a mão e fazer a ruminotomia, retirar todo esse conteúdo ácido, tá certo? Fazer lavagem da cavidade, solução fisiológica, fazer uma transformação diretamente aí pela cirurgia, colocar um fluido ruminal de qualidade, o animal sadio, colocar uma fibra ali e fazer todos os cuidados pós-operatórios, de bioterapia, anti-inflamatório, tá certo? Continuar com uma fluido terapia, tem que hidratar esse animal, fluido terapia IV, também pode ser fluido oral, tá? soluções de cálcio, tanto IV quanto subglutâneo, importante para melhorar a motilidade gastrointestinal, lembra que o cálcio, ele está no metabolismo muscular, ele está ali também no metabolismo digestivo, envolvido, continuar por uma semana aí, dependendo do tamanho do animal, de 10 a 20 litros de fluido ruminal diariamente, para reestabelecer essa microbiota, vitaminas do complexo B, já que ele está com essa microbiota deficiente, ele tem que ter esse aporte exógeno de vitaminas do complexo B, já pronto para ele absorver, anti-inflamatórios não esteroidais, para diminuir essa inflamação, e diminuir o processo de dor, e ativar as terapias, se for ocorrível esse caso de cirurgia, tem que fazer também, para não ter uma infecção secundária aí, para não ter nenhum problema de risco, de infecção pós-cirúrgica. Então, profilaxia, ele está brusca na alimentação, mudanças bruscas na alimentação, sempre ter uma adaptação gradual da alimentação, rica em fibras, para a dieta mais elevada e concentrada, então tem que ser paulatino, até mesmo quando eu vou mudar de, um tipo de capim para outro, eu tenho que fazer uma adaptação gradual, de duas a três semanas, ali eu vou fazendo, e quando é uma alimentação de volumoso, para aumentar para concentrado, eu tenho que ir aumentando aos poucos, e fazer isso de três, quatro, cinco semanas, está certo? Para que essa microbiota, esses micro-organismos, eles se acostumem a esse novo ambiente, a esse novo tipo de substrato, está certo? E não tenha nenhum dano a essa microbiota ruminal, a esse ambiente ruminal. Então, dar volumosos de boa qualidade, com fibras de 2,5 cm de comprimento, na média, não ficar muito menor que isso, porque isso desfavorece ao processo de mastigação, e o processo de produção de salírio, que é extremamente importante para a manutenção desse ambiente ruminal, e pode também fazer a utilização de antibióticos e onófilos, na alimentação dos animais, e isso vai favorecer o estabelecimento, a manutenção de micro-organismos grão negativos, que vão fazer com que melhore esse ambiente ruminal, relacionado ao pH, está certo? Então, melhora a digestão dos animais. E aí, a gente vai falar agora dos timpanismos, o que é timpanismo? É o acúmulo de gás na cavidade ruminal, esse acúmulo de gás, ele pode ser primário, quando ele é espumoso, quando tem aquele aspecto mais de espuma, que não é só o gás, é a não coalescência das bolhas, que dá aquele aspecto de não formação dos gases, e fica aquela espuma. E o timpanismo secundário, é o gasoso, que é aquele quando ele é, particularmente mesmo, causado por algum outro processo, não na digestão ali, mas pode ser mecânico, anatômico, funcional, como a gente vai falar daqui a pouco, e isso pode trazer, com que ele não tenha o expelido desses gases, e secundariamente ele acumular esse gás, e o animal chegar a timpanizar. Então, o primário é o espumoso, que a gente vai falar agora, mais ou menos, causado principalmente pela grande gestão de concentrados, ou até mesmo de pastagens tenras, como o trevo, pastagens verdes, pastagens que têm uma grande quantidade de água, mas que elas não têm tanta fibra, então vai ocorrer o que? Uma formação excessiva de espuma, tipo o espumoso, que é os gases, mas quando eu ruminar, quando não tem a coalescência das bolhas, isso também, por um mucopolisacarídeo bacteriano, pode fazer com que forme essa espuma, não tenha essa formação dos gases, e aquilo ali, em vez desses gases serem formados, serem absorvidos, os ácidos gás voláteis, ou eructados, metano, gás carbônico, ele vai se acumulando ali, aquele gás, vai acumulando, acumulando, e o animal fica sincronizado, fica cheio de gás, em formato de espuma, tá? Então, os sinales clínicos, a gente vê distensão abdominal, que ela pode estar bilateralmente, ou um pouco mais distendido, na fossa paralombar esquerda, tá certo? O animal, ele fica também, nessa agonia, o animal, ele fica taquicárdico, dispineico, o animal diminui, a motilidade abdominal, ou entra em atonia, cessa a produção de leite, como vem na imagem aqui, o segundo baldinho ali, com uma baixa produção de leite, o animal fica com dor, o animal fica estressado, angustiado, e pode virar óbito, se não for tratado, o mais rápido possível, né? Diagnóstico, então, a gente observa, por esses sinais clínicos, quando você passa a sonda, e não sai gás, sai a espuma, sai esse, esse conteúdo aí, espumoso, esse conteúdo, de todo, todo esse conteúdo ruminal, ali, nesse aspecto, mais viscoso, mais denso, né? Na análise abdominal, você vê um pH, um pouco mais, é baixo, né? Mais acidificado, e você vê, é, essas características físicas aí, de um timpanismo esfumoso. Então, por sonda, você não vai conseguir resolver, você vai ter que fazer, pode tentar um tratamento conservativo, fazendo primeiramente, a remoção do concentrado, e administrar, oralmente, esses antisfumantes, quantos acetilbutileno, já pode, ajudar, O blotrol aí, o minop, vai ajudar a fazer a colecência dessas bolhas, e formar gás, dependendo da quantidade, mas, conservativamente, se isso não der certo, não lembre, não pense que, ah, é timpanismo, vou passar a sonda, e trocar, né? Vou fazer ali a função, e vai ajudar. Não, não vai resolver nesses casos, tá certo, pessoal? Isso aqui, então, não faça. Se, com a retirada do concentrado, e a administração do, antes, não teve jeito, então, a gente tem que lançar a mão do tratamento cirúrgico, fazer a ruminotomia também, para retirar todo esse conteúdo espumoso, tá? Fazer lavagem da cavidade luminal, fazer uma transformação de qualidade, fibra de qualidade, tá? E aí, a gente acompanhar esse animal, no pós-cirúrgico, para observar a volta dele, a motilidade gastrointestinal corretamente, tá certo? Então, a gente previne, fazendo antibióticos ionóficos, como amonizina sódica, isso já tem algumas ações que vem, isso ajuda, lembra da população de bactérias grannegativas, que são importantes para a manutenção do pH, e da digestão correta, tá? Na quantidade adequada de fibra longa e de qualidade, no capim, na criação extensiva, ele come corretamente ali, come naturalmente, isso é adequado para ele, e se for picar, não menos que 2,5 centímetros, tá? A partícula para ajudar nessa mastigação e produção de saliva, e também evitar a passagem de mais tenras, evitar a alta concentração de alimentos concentrados, alta quantidade, né? Sendo essa fornecida gradativamente, então, você vai fazer uma adaptação, tá certo? Desses alimentos. E o timpanismo gasoso, é o timpanismo secundário, quando tem um acúmulo de gases no rum, tá? O acúmulo excessivo na sua forma livre, então ali, além dos grafos rolados, o metano, o dióxido e o carbono, que é para sair, é para ser o quitado, mas quando ele não sair, ele fica na cavidade, e aí causa o timpanismo. Principalmente ali, no antímero esquerdo, você vai ver na fossa paralombar esquerda, esse aumento de volume dessa região, porque tá com gás excessivo aí, né? Então, pode ser causado por disfunções esofagianas, quando tem alterações intradominais, dentro do esôfago, ou intramurais, na parede do esôfago, ou fora do esôfago, algum abscesso, algum tumor, alguma neoplasia, tá ok? Disfunção do cárdia, ou orifício reticulomasal, quando ele não consegue abrir, né? Quando tem alguma disfunção do nervo vago, também pode ter esse problema ali, tá? Ou disfunção da mutilidade reticulominal, também, tanto por disfunção vagal, quanto por alguma medicação, que pode causar, enfim, decúbito, a gente vai ver aqui, um decúbito não feito corretamente, tudo isso pode trazer o acúmulo desses gases, levar o timpanismo gasoso. Então, pela disfunção esofagiana, por alterações intraluminais, quando o animal, a gente já viu ali, na obstrução esofástica, também pode causar o timpanismo gasoso, a gente viu até um animal timpanizado, né? Então, por manga, maçã, batata, laranja, jaca, tudo que pode chegar a trazer uma obstrução no esofo, não vai ter como sair o gás, tá certo? Disfunção intraduminal, dentro do esofo, tá? Disfunção es, também, por alterações intramurais, é como a gente vê, neoplasia, carcinoma anticellas famosa, pela intoxicação clônica, por peteride e aquilíneo, a samambai do campo, ela vai causar ali, essa interação intramural, causa essa neoplasia ali, e o animal, chega uma hora que ele vai estar sem conseguir a passagem desses gases corretamente, tá certo? A disfunção esofagiana por alteração extramural, quando tem aumento dos linfonodos, nos casos de tuberculose, leucose, pneumonia, neoplasia, azotamia, excesso, por causa de bactérias biógenas, então, tudo isso aqui, pode também fazer com que tenha essa dificuldade, de expelir esses gases, e causar o chimpanismo gasoso, né? Quando a disfunção do cardio é o orifício reticlomasal, quando tem papilomas nesse local, no carcinoma epidermode, actinobacilose, um decúpto sem o jejum prévio, correto, um corpo estranho, não metálico, uma sacola, como a gente vê aqui, o Dr. Nivaldo retirando a sacola, na ruminotomia ali, tudo isso pode chegar, chegar ali e não deixar com que esses gases sejam expelidos corretamente, é uma disfunção na fisiologia desse animal, tá? E da motilidade retículo ruminal, quando tem uma inatividade muscular, ou nos casos de hipocalcemia, como a gente já falou, a importância do cálcio para manter essa motilidade, nos casos de estilazinha, na alfa 2 agonista, que vai fazer a diminuição dessa atividade muscular, nas aderências, na retículo perinérgica traumática, úlcera perforada de agomaso, na indigestão vagal, disfunção do nervo vago, não vai mandar essas informações corretas, né? Essa estimulação para essa motilidade fisiológica, né? Alterações no ambiente ruminal, distensão abomasal severa, também, tudo isso pode levar a essa disfunção. Então, a gente vê o sinal escrito mais comum. A distensão da fossa paralombar esquerda, isso é clássico, você vê o animal, ele simpanizado, ele, com essa fossa paralombar esquerda bem levantada, quando você pode chegar e palpar ali, e ver se vem aquele som gasoso ali, tá certo? Você é oscuro, tá? Taquicártico, o animal fica agoniado, né? Dispineico, dispinei, e ele pode ficar até asfixiado. Lembra que o bovino, a sua respiração é tóraco abdominal, então ele tem que morrer tórax e abdômen. Se ele não consegue, se ele tá todo hiponizado, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir expandir, não vai conseguir nem inspirar, nem expirar, e ele pode acabar morrendo por asfixia, tá? Então, na obstrução esofágica, a gente vê, como a gente viu ali também, extrema ansiedade, movimentos de extensão e retração da cabeça, de mastigação, tentando tirar esse corpo estranho, um excesso de salivação, tosse, regurgita, o alimento ele tenta ingerir e volta, porque não tem passagem. O animal fica com dor, desconforto, edema, enfisema subplutâneo, principalmente quando tem manipulação errada, desse esôfago e machuca, tá? Aí o animal pode ter um processo infeccioso, pode ter febre alta, apatia e pode virar óbio, tá? Então, o diagnóstico, por esses sinais que a gente já está vendo, principal, o clássico, a distensão da fósforo paralombar esquerda, quando você passa a sonda e já elimina esse gás, você já fechou o caso ali, ou também na laparotomia exploratória, na ruminotomia, quando você abre rumen, isso já também tem a expelida esses gases, e você fecha o caso ali, porque já tirou todos esses gases. É um diagnóstico já como tratamento, né? Tratamento é descomprimir o rumen, a primeira coisa na obstrução esofágica, que é tirar o que está obstruindo o esofago, tá certo? Passar a sonda, né? Se está obstruindo o esofago, ou às vezes o card está fechado, está conseguindo abrir, você passa a sonda, ele já abre e já tira todo esse gás, tá? Então, quando é só uma obstrução esofágica, a gente retirou o corpo estranho ali, resolveu o problema, tá certo? Quando é que eu vou fazer, então, a aplicação de uma agulha, um trocáter, alguma coisa ali, para descomprimir esse rumen? Gente, isso aqui é em último, último caso, tá? Não é indicado fazer, porque se você está, às vezes, é uma emergência, você vai fazer isso em último caso, caso de vida, um animal está para morrer ali, não está conseguindo respirar, você vai fazer isso, mas se não, evita, passa a sonda primeiro, evita fazer essa função, porque isso pode causar um processo infeccioso, uma peritonite, tá certo? Pode trazer também uma septicemia posteriormente, então, às vezes, ele salva a lei do timpanismo, mas ele pode morrer depois, devido a esses problemas causados pela trocaterização, tá certo? Então, isso é de último caso. Se for fazer isso, já tem o paciente que tem que fazer uma antibiótico-terapia pesada e cuidar, porque senão, esse animal pode virar o pacifício, tá? Então, é o último caso mesmo. Nos mini bois, tem uma particularidade devido à sua anatomia, né? É um animal mais encurtado e tudo, ainda não se tem evidências realmente, mas tem-se hipótese que tudo isso pode ter alguma compressão do nervo vago e a gente vê uma recorrência de timpanismo gasoso nesses animais, né? Ele sempre tem muitos desses animais. Então, quando você vê um mini boi que já está tendo esses casos recorrentes, é importante fazer a colocação de uma pístula ruminal neles e aquelas com as válvulas de pressão, porque se ele estiver no campo, uma hora que ele timpanizar, ele vai ser liberado desses gases e ele vai conseguir sobreviver. Senão, se ele não tiver como ninguém agir, ele estiver solto no meio do campo, ele pode virar óbito pela asfixia, né? Porque ele não conseguir respirar. Então, nesses casos, a gente tem que intervir nisso, tá? A profilaxia é alimentação de qualidade, né? Evitar fornecer alimentos que podem causar obstrução esofágica, evitar todos aqueles outros problemas, como a gente já falou ali, aquelas causas, evitar o consumo de plantas tóxicas como a samambaia, que pode causar esse carcinoma de células escamosas, né? E causar essa obstrução, evitar o decúbido sem jejum prévio, tá? E aí você vai ter o animal sem esse problema do timpanismo gasoso. como considerações finais, a gente tem que entender que o bovino, né? Seja de corte ou de leite, ele não é uma máquina de dinheiro, né? Não tá ali só pra nos servir, ele tá ali pra produzir, mas pra produzir, a gente tem que dar condições adequadas, fisiológicas, naturais, e o mais natural possível é a alimentação de qualidade. Animal ruminante, bovino, tem que comer fibra, fibra longa, capim, tá? Claro que a gente, dependendo da sua produção, você tem que lançar a mão de um concentrado, algum aditivo ali, mas isso ser gradual corretamente pra não trazer disfunções à sua fisiologia, tá certo? E manter sempre o bem-estar desses animais. Então, gente, a prevenção, ela não é o melhor remédio, mas é o caminho certo para se evitar remediar e remediar, muitas das vezes é mais caro, em emergências, a gente nem consegue remediar, né? Às vezes, quando a gente é chamado para tratar um animal desse, a gente, nesses casos emergentes, às vezes, não tem muito o que fazer, infelizmente, né? Mas a gente tem que, é prevenir, porque não é o melhor remédio, mas é o caminho certo para evitar remediar, tá? Então, com essa frase, eu finalizo aqui a minha apresentação, fico à disposição de vocês para perguntas e, mais uma vez, agradeço ao convite para essa palestra. Obrigado. e aí, e aí, Obrigado.